Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o financiamento imobiliário Santander, você consegue saber se você consegue esse financiamento de casa, sem precisar ir até uma agência do Santander, é isso mesmo, eu já mostro para vocês, e você vai ter até 35 anos para pagar o seu financiamento, você consegue financiar até 80% do imóvel, se for um imóvel residencial, se for um imóvel comercial, nesse caso você consegue financiar até 70% do imóvel, do valor do imóvel. Lembrando que 35 anos é o prazo para pagar se você for financiar um imóvel residencial, no caso de um imóvel comercial, esse prazo cai um pouquinho, você tem até 30 anos para realizar o pagamento do seu financiamento, então basicamente você vai escolher se você quer pagar esse financiamento com parcelas fixas, ou se você quer que essas parcelas vão sendo atualizadas com o sistema de amortização lá na frente, então se você escolher, por exemplo, o sistema de amortização Price, você já vai saber o valor que você tem que pagar do início ao fim do seu financiamento, se você escolher o sistema de amortização SAC, nesse caso as parcelas elas são atualizáveis ao longo do seu financiamento, tá? Então basicamente tudo começa com a simulação, quando você faz a simulação, eu vou mostrar a página e vou também deixar abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, você vai ter uma análise de crédito na hora, o Santander é o único banco que faz essa análise de forma imediata, tá? Então você já vai saber se você tem ou não a possibilidade de fazer o seu financiamento. Lembrando que se você tiver saldo no seu fundo de garantia, no FGTS, você consegue utilizar esse FGTS para compor aí a compra do seu imóvel residencial, seja ele novo ou usado, contanto que seja um imóvel avaliado em até 1 milhão e meio. Então quando você faz financiamento, você não paga apenas o valor do imóvel, a taxa de juros ao banco, você também tem que pagar despesas cartorárias, tá? E nesse caso você consegue também financiar essas despesas caso você tenha interesse. Então basicamente, pessoal, são 5 etapas para você fazer seu financiamento imobiliário Santander. A primeira etapa é a simulação e aprovação do financiamento. Como eu falei, você faz online, já vou mostrar. Então é o momento que você preenche seus dados, dos dados também do imóvel, para fazer a simulação. Aí você já consegue ter noção de valor da parcela, de taxa de juros, tudo direitinho. E aí você solicita a análise do crédito caso você tenha interesse. Fez a simulação? Gostou das condições? Teve o financiamento aprovado? Aí é hora de você cadastrar as informações da proposta e também enviar os documentos solicitados. Enviando os documentos, eles vão fazer a análise técnica desses documentos, tá? E também do documento do imóvel. E só após eles finalizarem essa análise dos documentos, é que você vai até uma agência do Santander fazer a assinatura do contrato. E aí por fim, a última etapa é a liberação do crédito. Então após a entrega ao Santander do contrato que é registrado, e a matrícula ali atualizada, o crédito ele é liberado diretamente para o vendedor. Uma coisa importante também é que você não precisa fazer seu financiamento imobiliário sozinho no Santander. Então você consegue juntar, por exemplo, com o seu esposo, esposa, pode ser familiar ou não, tá? Compor sua renda para fazer o financiamento. Então quando você simular, vai ser possível você já ter acesso ali ao extrato da simulação, uma estimativa do valor das parcelas, de acordo com aqueles dados que você escolheu, prazo de pagamento, enfim. Então como eu falei para vocês, tudo começa com a simulação. Eu vou deixar aí abaixo, pessoal, a página aqui do Santander, na parte específica para você fazer a simulação do seu financiamento. Então você pode clicar aqui na opção simule agora. E clicando, como eu falei para vocês, são algumas etapas, você vai começar preenchendo seus dados pessoais, depois dos dados da proposta vai ter o resultado da simulação, e se você quiser continuar, você envia a sua licitação, tá? Então você preenche aqui com seus dados, clique em próximo e vai continuando ao preenchimento. E aqui você vai verificar se tem ou não a possibilidade de você fazer o financiamento imobiliário no Santander. A taxa de juros do crédito imobiliário do Santander é a partir de 10,99% ao ano, tá? E somado a essa taxa de juros, tem também a taxa referencial, que é uma taxa de juros de referência calculada diariamente, divulgada pelo Banco Central, tá? Então você precisa, no momento da simulação, verificar todos os valores que você vai pagar antes de finalizar a sua proposta. Verifique se realmente vale a pena, se não vai encarecer muito o imóvel que você está querendo comprar. Verifique o quanto é que você vai pagar de forma efetiva, o custo efetivo total do seu financiamento. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.